O pessoal da educação aqui é Rogério Correia, eu estou no plenário da Câmara Federal e ontem vocês viram que foi aprovado por uma ampla maioria essa maldita reforma da Previdência do Bolsonaro. Ela prejudica trabalhadores e trabalhadoras do Brasil inteiro, todos e todas. Nós tentamos após isso minimizar a questão dos professores e através de um substitutivo nós precisaríamos de 308 votos para retirar a educação, especialmente professores e professores, da reforma da Previdência garantindo aposentadoria especial. Houve uma manobra do presidente da Câmara e ele terminou a votação antes do conjunto dos deputados e deputadas votarem, porque ele viu que a gente ia ganhar. E há um clima aqui favorável a esta emenda. Bem, com essa manobra prejudicou mais uma vez professores e professoras. Agora nós não desistimos, nós continuamos o processo de obstrução e há uma possibilidade de ser feita uma emenda aglutinativa, que nós chamamos, que possa resolver o problema das viúvas, ou pelo menos minimizar os efeitos dessa maldita reforma para as viúvas, que estão perdendo muito, para trabalhadores da educação, especificamente professores e professores, e também para a segurança pública, minimizando também os efeitos para esses setores. Isso está sendo ainda em debate e nós estamos obstruindo para tentar esse acordo. Agora, se de tudo isso não for possível, tem ainda uma emenda supressiva, que foi apresentada pela oposição, neste caso o PDT, em que a gente minimiza os efeitos para professores e professores, colocando a idade de aposentadoria de 52 e 55, porque do jeito que está, ficou 57 e 60 anos. Então isso ainda está em debate, o CINDIUT está acompanhando a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação e nós estamos aqui. O que for preciso fazer, dentro das nossas possibilidades, vocês viram, a bancada do PT votou 100% contra a reforma e 100% votou e votará com professores e professoras. Um grande abraço a vocês, continuamos.